Muito bem, pra você ligado na Band, as emoções agora de esporte Corinthians. É, 19 minutos a jogada do Guerreiro pela esquerda, olha como ele passa, foi Guerreiro mesmo, como eu disse. Dominou o Jadson, ajeitou e o Romarinho de fora da área. O goleirão Magrão deu uma força aí, hein? 1 a 0 para o Corinthians. Romarinho abrindo o placar do jogo, revejo o lance aí, o Jadson, o Romarinho. E a bola passou embaixo do braço do Magrão, ó. Nesse ângulo você vê onde ela passa, ó. Domina pro time do esporte, tenta o levantamento na área. Tentou o Fabio Santos. Gol! Gol do esporte! Augusto Cesar pra empatar o jogo no Cão Leidão da Ilha. Numa bobeira da saga do time corintiano. Ninguém subiu na dividida, subiu livre. O Neto Baiano atrapalhou a zaga, com ele o Leonardo. Em a bola sobrou um presente. Mais um presente pro Augusto Cesar fazendo. Um para o esporte, um para o Corinthians. Jogo empatado na Ilha, Edmundo. É a ótima jogada do Renan Oliveira. Você vê que ele efetua o cruzamento. O Leonardo esperto, ó. Se antecipa ao Fábio Santos. Desvia, dá a casquinha. E o Augusto Cesar é muito esperto ao antecipar o goleiro Walter. O Corinthians, depois do gol, recuou um pouquinho. Deu espaço que o esporte precisava. E aí o Cesar Augusto, camisa 7, chega ao gol de empate. Um a um jogo empatado pra você. Diz que foi num montinho desses aí que o Fagner tropeçou. Olha o Corinthians, Fagner, cruzamento pro Guerreiro. Tentou de letra. Ele tentou fazer o gol bonito e põe pra fora o Guerreiro. E vejo o cruzamento do Fagner. Como essa bola vem, o Guerreiro dá de letra. Tentou dar de letra, deu na canela dele e foi pra fora. Não foi a melhor opção, né? Encara a marcação. Se soltar no meio é boa. Romarinho. Ajeitou pra bater o Jadson do lado. Guerreiro tá fora da área. Jadson bateu. Tranquilo, tranquilo, Magrão pra fazer a defesa. Um pro Corinthians, um pro esporte. Vem pra cobrança. Jadson bateu. Gol do Corinthians. Jadson. Jadson pra colocar o Timão de novo na frente do jogo. Uma pancada do Jadson. O Corinthians faz o segundo gol no jogo. A barreira deu bobeira. Abriu. O Magrão ficou vendido. Passou o Fábio Santos. Olha o Jadson como bate. Acontece o desvio no meio do caminho. Ele faz. Dois para o Corinthians. Um pro esporte. Edmundo, Edmundo. Na jogada ensaiada, você vê que o Fábio Santos passa pra confundir a cabeça do Magrão. Mas o que acontece de verdade é que o Jadson bate com firmeza no canto do goleiro do esporte. Mas ela bate mesmo na cabeça do Patrick. E o Jadson, que vem fazendo uma grande partida, faz o 2x1 para o Timão na Ilha do Retiro. Parado o jogo, tá marcado esse cantinho pro time do esporte. Bater, vem levantamento na área. O toque de cabeça. Tava o Walter ligadíssimo no meio do gol, né? Riccieli. Rodrigo. Abriu bem. Boa jogada. Chega o esporte com perigo. Leonardo cruzou. Nova bola na cara do gol. Sai bem pra fazer a defesa. O goleiro Walter. Boa tabela. Boa jogada. Do René, juntamente com o Leonardo. Olha só como eles tocam bem a bola. Condição legal. A devolução é perfeita. É que no momento de chutar, chegava a marcação do Ralf, né, Edmundo? Pra quem gosta de conhecer o mundo. Tenta descer o tipo de esporte. Boa jogada. Olha o domínio. Neto Baiano bateu. A defesaça do Walter. O Neto Baiano teve a chance. Olha como o Gil dava condição lá do outro lado. Ele enfia o pé ao Walter ligado pra pôr essa bola pra fora. Essa bola é horrível. Ele pode soltar lá na direita pro Durval. Fabio Santos acompanha o Durval. Durval vem pra proteção. Gira. Tenta afinto o Durval. Bom dribinho do Durval. Olha o veterano Durval. Cruzamento na área. Bateu Baiano em cima do zanheiro. Voltou o toque no alto. Boa defesa do Walter. Augusto César tentava encobrir o goleiro corintiano. Olha o Durval, rapaz. Cheio de ginga. E olhou com convicção. Passou com convicção pro Neto Baiano. Vai pra finta. Outro drible do guerreiro. Bateu direto pro gol. Defendeu o goleiro. Voltou. Vem pra tirar dali. Tira muito bem o René. Volta o Corinthians. Petros na cara. Pra fazer. Tá marcada a penalidade máxima pro time do Corinthians. E vai ser expulso o Durval que já tinha cartão amarelo. Na experiência do Durval. Ele empurrou o Petros que ia fazer o gol. Penalidade máxima pro time corintiano. Vem pra cobrança de pênalti. Magrão no meio do gol. Jadson bateu. Gol do Corinthians. Jadson. E bateu bonito. Do jeito que manda o figurino. Goleiro pro canto direito. Bola pro canto esquerdo. Tá aí o Jadson. Tá aí o Jadson. Dedicando o gol pra mulher Jadson. Três para o Corinthians. Um pro esporte Edmundo. É, bate muito bem. Desloca o goleiro Magrão. Você vê que a bola vai no canto. Bola no outro. Desse que é o destaque da partida. Faz o seu segundo gol no jogo. Já depois de ter dado um ótimo passe pro Romarinho. É o destaque do Corinthians nessa partida. O mérito, porque o Corinthians tá jogando de forma ofensiva. Sofreu a pressão inicial nesse segundo tempo, mas conseguiu suportar. Petros. Fábio Santos. Guerreiro. Já domina o Guerreiro. Tenta a finta na marcação. Levou pra linha de fundo. Olha o Corinthians chegando. O Guerreiro. Bela jogada. Dominou pro Romarinho. Gol! Do Corinthians! É, 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 é. Romarinho! Pra fazer o quarto gol do Corinthians. Tuma jogadaça, jogadaça desse aí do Guerreiro. Olha como ele domina, como ele passa com facilidade. A inteligência no momento do passe, por entre as pernas do Everton Páscoa. De novo. De novo na tela da Band pra você. Que lance lindo do Guerreiro. Que jogada bonita no Corinthians. Pro Romarinho fazer o quarto gol corintiano. Quatro Corinthians. Um pro time do esporte. Que belo lance do Guerreiro Edmundo. Tá aí. Dois do Jato e dois do Romarinho no jogo, Edmundo. É verdade. O Romarinho fazer o segundo gol na partida décimo primeiro no ano. É um jogador que não poderia ficar no banco. Mas a gente insistia pra que o Guerreiro ficasse centralizado. E ele insistiu em ficar lá pela ponta esquerda. E foi lá que ele criou duas grandes oportunidades. É, mas como que é baixinho aí. Quando ele abre os braços... Pega no abdome. Pega no abdome. No peito. Olha só o Corinthians. Tá aí o Guerreiro. Fábio Santos. Pro Guerreiro. Tocou. Pra fora. Vai pra fora essa bola. Tá na Band. Tá na Copa. Ulisses. Pois não. A última alteração do Corinthians. Vai sair o Romarinho, número 31. Entra Luciano, número 18. Desce o Tibor do Esporte. Rodrigo Mancha tentava o chute. Agora tá saindo em linha de lado. Ergue o braço. Árbitro Péricles Passol. Termina o jogo em Recife. No Caldeirão da Ilha. Placar de Corinthians 4-1 pro Tibor do Esporte. No Caldeirão da Ilha. Apocalipse. Obrigado.